A importação de pneus usados nada mais é que a transferência de um problema dos países de sua geração, a maioria países desenvolvidos, para países importadores. Os países industrializados ainda não conseguiram apresentar uma solução aplicável ao gerenciamento desse tipo de resíduo. A comunidade europeia tem normas rígidas para o tratamento e para o que vai ser destinado ao aterro. Assim mesmo, proíbe desde 2003 o envio a aterros de pneus inteiros e desde 2006 de pneus picados. Mesmo assim, 20% dos resíduos, mesmo com a proibição, em alguns países onde não há essa solução tecnológica, continuam enviando pneus para aterros. Então, a gente há de convir que é muito vantajoso para eles enviar pneus para países em desenvolvimento como o nosso. É uma destinação praticamente sem custo para esse país. Existe, inclusive, uma declaração da indústria de reciclagem de pneus, da União Europeia, em que afirma isso que eu estou lhe dizendo. Esta pressão em reduzir a geração de resíduos nos seus países faz com que a solução seja exportar resíduos para países em que é possibilitada essa abertura. E, para concluir, eu gostaria de dizer-lhes que a contribuição direta da proibição de importação de pneus usados reside na redução da quantidade de resíduos que se acumulam no Brasil. E, assim, reduz-se os custos e danos ambientais e de saúde derivados da acumulação, do transporte e da destinação final dos pneus inservíveis. Então, é esse o argumento que a causa, então, vem aqui defender, que a importação de pneus usados vai gerar problemas de administração, danos ambientais e problemas de gerenciamento desse resíduo no país. Obrigada. O tribunal agradece a participação de vossa senhoria. e convido, então, na ordem de classificação que foi estabelecida, o doutor Francisco Simeão para fazer a apresentação agora, portanto, apresentando argumentos da tese contrária, vale dizer, àquela segundo a qual a importação dos pneus deveria ser considerada válida nos termos de algumas decisões judiciais. Tenho a palavra e comece a correr o prazo, então, para a apresentação. Ilustre, ministra Carmen Lúcia. Ministro Carlos Brito, doutor Antônio Toffoli, senhoras e senhores. Das importações de pneus usados, 30% na seleção, na re-inspeção que é realizada com muito rigor no Brasil, 30% desse total vai para a indústria de recalchutagem. Pequenos defeitos, porém, em comparação com a disponibilidade de matéria-prima no Brasil, são carcaças de excepcional qualidade. Os restantes 70% são utilizados na remoldagem. O problema ambiental com os pneus velhos existe desde pouco depois dos primeiros veículos terem sido inventados e, até poucos anos, ninguém havia se preocupado em dar solução a eles. No Brasil, sempre existiam pneus velhos em todos os cantos. Nos terrenos baldios, nos fundos de vale, nos mangues, nos quintais das casas, nos pátios das indústrias, nas borracharias. Até hoje, alguns se limitam apenas a dissertar sobre os malefícios que o pneu lixo causa ao meio ambiente e à saúde pública, sem o registro de qualquer ação concreta ou tentativa de solução do problema. Em 18 de outubro de 1994, a ABIP firmou Termo de Cooperação Técnica com o IPT e o IBAMA, quando presidido pela doutora Nil de Lago, arcando com a maior parte dos custos de pesquisa com a usina de xisto da Petrobras em São Mateus do Sul, no Paraná, para o coprocessamento de rocha de xisto com pneus picados. Em 1998, com o estudo realizado pelo IPT e IBAMA, somado às pesquisas realizadas pela Petrobras, a ABIP elaborou o texto do que viria a ser a Resolução Conama 258-99, que apresentou ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, sugerindo que fosse formado um grupo de trabalho para debater a tese apresentada com a participação das empresas multinacionais, do Greenpeace, demais ministérios e de todos os interessados na matéria. Para nossa surpresa, a ANIP, Associação dos Fabricantes de Pneus Novos, se colocou frontalmente contrária desde o início a qualquer alternativa que viesse gerar às suas associadas qualquer obrigação ou custo financeiro, sem, contudo, oferecer qualquer alternativa, demonstrando absoluto descaso e despreocupação com a questão ambiental. O embasamento técnico e a parceria com a Petrobras, objetivando o coprocessamento da rocha de X com pneus picados para produzir óleo combustível, gás e enxofre, inclusive GLP, foram fundamentais para a adesão dos conselheiros ao projeto, criando ambiente favorável no Conama. O presidente da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental, Dr. Shelley de Souza Carneiro, criou, então, o grupo de trabalho que foi secretariado por mim, tendo sido o tema debatido em várias reuniões ao longo de 18 meses, quando o texto por nós sugerido finalmente foi aprovado por esmagadora maioria de votos. Publicada em 2 de dezembro de 1999, a obrigação pós-consumo imposta pela resolução em comento só passou a ter eficácia em 1 de janeiro de 2002, ou seja, após mais de dois anos de sua publicação, para que os fabricantes e importadores de pneus desenvolvessem alternativas tecnológicas de eliminação de pneus velhos de forma ambientalmente adequada, como também para que o IBAMA baixasse as respectivas normas regulamentares ao novo comando. Como o IBAMA não havia baixado qualquer norma a regulamentar até o dia 1 de janeiro de 2002, quando a obrigação ambiental prescrita pela resolução CONAMA 258 passou a ser exigida, bem como não vinha exigindo o seu cumprimento nas importações de pneus, a ABIP, para não permitir que esse instrumento normativo se tornasse letra morta, ingressou com ação civil pública perante a 14ª Vara Federal de Brasília, onde foi contestada pelo IBAMA. A decisão liminar somente foi concedida em sede de agravo pelo ilustre desembargador Souza Prudente, do TRF da Primeira Região, obrigando que o IBAMA passasse a fiscalizar o cumprimento da resolução. Foi somente depois dessa decisão que o IBAMA, no dia 15 de maio de 2002, portanto, cinco meses depois, finalmente ditou a primeira instrução normativa a respeito à IN-08-2002, a partir de quando as multinacionais dos pneus começaram a se movimentar. Entretanto, como era sabido que as multinacionais não vinham cumprindo sua obrigação ambiental, em 15 de março de 2005, a ABIP ingressou com representação criminal contra os presidentes das multinacionais dos pneus e contra o presidente do IBAMA por não as fiscalizar. O Ministério Público acolheu a representação criminal, encaminhando o processo à Polícia Federal para a oitiva dos acusados e complementação de provas. Foi somente a partir de então que o IBAMA passou a lavar multas contra as multinacionais dos pneus, tornando claro que elas, somente até 31 de dezembro de 2004, já haviam deixado de recolher o equivalente a quase 70 milhões de pneus inservíveis, ou seja, o dobro da totalidade dos pneus usados e importados em toda a história do Brasil. Ao se lançar contra as fabricantes de pneus remoldados, o IBAMA se mostra insensível em relação ao risco social iminente da perda de 18 mil postos de trabalho diretos e outros cerca de 72 mil indiretos, caso, por falta de matéria-prima, sejam fechadas as fábricas de pneus remoldados no Brasil. Na folha 8 do seu memorial, o IBAMA falta com a verdade quando afirma que as importadoras de pneus usados cumpriram apenas 9,85% de sua obrigação ambiental. É lamentável que o IBAMA, em vez de informar a verdade, que conhece muito bem, venha sistematicamente informando apenas os quantitativos registrados em seu sistema online, em nome da Penelbeck, da BS Co e de outras empresas, omitindo que se recusou, no período de 2002 a 2005, a nele aceitar os registros das empresas importadoras de pneus usados. Na época, por ser contra essas importações, se recusava a efetuar tais registros, sob o argumento de que, se eu fizesse, estaria, de certa forma, as reverendando. Por esta razão, a BS Co e se viu constrangida a ingressar com ação própria na Justiça Federal, vinda a obter ganho de causa, quando o ilustre desembargador Amaury Ataíde, suprindo a omissão do IBAMA, assim determinou. Abro aspas. Ainda tendo em conta a emissão do IBAMA, conforme relatado, fica determinado, com projeção aos autos de origem, a expedição de ofício ao DSEX, dando licença do suprimento judicial ora feito, em lugar da anuência da nominada autarquia, para que o mesmo possa prosseguir no procedimento do licenciamento das importações que interessam à ação, conforme antes explicado, aferindo-as na área de sua competência, como couber. Olha, ressalvo a IBAMA, a todo momento, reparando a sua negligência, a manifestar-se pontualmente, aportando nos autos, caso a caso, em relação a qualquer pedido de licenciamento de importação, dado a abrangência deste decisão, a eventual ausência de implementação da condição por parte da autora, conforme versada na resolução CONAMA 258, com a redação que lhe deu a resolução número 30102. Mas também, em linha de conta, a omissão do IBAMA, resistente à ordem judicial, incluso com indicativos de incursão em conduta factível de configuração em tipo delituoso, tanto como porque acarreta a sanção pecuniária contra os cofres públicos, ratificada a combinação de multa que ocorre em progressão, submetendo-se a sanções criminais, civis e processuais, deve ser dada ciência dos atos, da ação ao douto órgão do Ministério Público, para que as providências, para as providências que entender pertinentes. Tal decisão confirma, portanto, que em nenhum momento a BS Coe deixou de cumprir com o disposto na resolução CONAMA 258-99. Ao contrário, vem cumprindo sua obrigação ambiental com dois anos de antecedência aos embarques nos países de origem. Nesse mistério, a requerente é o exemplo e não tem igual no Brasil, onde, por sinal, as multinacionais dos pneus nunca cumpriram sua obrigação ambiental. E, mais do que isso, vem reiteradas vezes confirmando isso na mídia nacional, sem que o Ibama tenha até hoje demonstrado qualquer preocupação com elas. O Ibama falta com a verdade quando afirma que não existe no Brasil sistema de destruição de pneus em ser vives ambientalmente adequados. Tal destinação vem sendo realizada majoritariamente na Petrobras, usina de X São Mateus do Sul, e nas fábricas de cimento. No caso dos pneus que vêm sendo destinados junto às fábricas de cimento, o Ibama usa o artifício de informar que em temperaturas baixas, de até 800 graus centígrados, há geração de furanos e de dioxinas. Omite, entretanto, que para se fabricar cimentos é imperioso que as temperaturas se elevem a mais de 1.400 graus centígrados, quando, em sistema fechado, as dioxinas e os furanos são destruídos. Outro sim, omitiu que todos os anos, mais de 90% dos pneus colocados no Brasil são novos importados ou novos aqui fabricados. Pneus esses que também ficam velhos e são destinados nos fornos de cimento e na Petrobras, com autorização expressa do Ibama. Omitiu ainda que, em 2002, o próprio Ibama foi instado, por decisão judicial, a proceder à auditoria na BS Coen e na Petrobras. Auditoria esta que foi realizada pela equipe de ótimos técnicos, geólogo Ivan Brocado Paiva, engenheiro florestal, Mário Fuiu Terajima e a bióloga Carmen Zotz-Herr Kenhol. Na cópia desse relatório de auditoria, que se encontra aqui, nesse encadernado, destacamos o seguinte. Abro aspas. A usina de retortagem, figura 5, constitui-se de uma estrutura aproximadamente cilíndrica, com cerca de 60 metros de altura, onde são processados os pneus e o xisto. Esta usina funciona como um sistema fechado, onde o material a ser processado é submetido a uma temperatura de aproximadamente 450 graus centígrados, através da injeção de gases. Esse aquecimento faz com que o xisto mais pneus transforme-se em óleo combustível e gás combustível. Parte desse gás combustível retorna para o sistema a fim de alimentar o processo. Uma quantidade de água é injetada no processo para que haja o resfriamento da usina e funcione como um filtro às partículas pequenas. Desta forma, apenas emana da chaminé vapor d'água destituído de material particulado. Considerando que o sistema de coprocessamento dos pneus se dá num sistema fechado, onde não há poluição por emissão de gases e particulados, mas apenas emissão de vapores d'água, concluímos que os pneus inservíveis encaminhados pela ABS, COE e a Petrobras estão tendo destinação ambientalmente adequada. Portanto, não pode mais o IBAMA afirmar que no Brasil não existe sistema eficaz de destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis. E não há que se falar assim em descumprimento de preceito fundamental, pois o meio ambiente somente é beneficiado com as importações realizadas quando em estrito cumprimento da resolução CONAMA 258. Deveras, como realizamos a destinação de cinco pneus para importar apenas quatro, promovemos com isso a gradativa diminuição do número de pneus existente no Brasil em quantidade 25 maior em relação à quantidade importada, tudo em pleno benefício ao meio ambiente nacional. Não há como sustentar assim que uma atividade que promove a redução do número de pneus seja lesiva ao meio ambiente. Em razão do exposto, fica bastante claro que o descumprimento da resolução CONAMA 258 é que tem causado graves lesões ao meio ambiente e saúde pública. Assim, o que se deve fazer é diagnosticar quem não está cumprindo essa norma ambiental para que seja imediatamente revogado o seu direito de importar, mas não penalizar quem está cumprindo a norma vigente. A decisão da OMC sobre o litígio dos pneus remoldados. A equipe técnica do Ministério das Relações Exteriores tem consciência que somente poderia lavrar uma vitória caso fosse estabelecido por lei emanada do Congresso Nacional proibindo todas as importações de pneus usados e de pneus reformados, incluindo os do Mercosul. Do contrário, mais dia, menos dia, terá que permitir as importações de pneus remoldados da Comunidade Econômica Europeia. Outro sim, em relação à Convenção de Basileia. Ela foi emendada pelo Decreto 4581 de 2003, de 27 de janeiro de 2003, para a inclusão do anexo 9, lista B, item B3140, estabelecendo, ao contrário do que vem sendo afirmado, que a Convenção de Basileia orienta a permissão da importação de pneus usados para a finalidade de reforma. Exclui a possibilidade da importação de pneus remoldados ou reformados. Sobre o memorial da ANIP, em sua Folha 2, Alegação de Atividade Legal e Irregular, todos sabem que não existe lei sobre a importação de pneus usados, cuja matéria tem sido tratada através de simples portarias e resoluções, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 2, que tem a seguinte dicção, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Além do mais, todas as importações de pneus usados para uso como matéria-prima na indústria da reforma de pneus, sempre foram autorizadas pela Justiça Federal, o que desautoriza o que desautoriza o que desautoriza alguém a afirmar que a atividade é ilegal ou proibida. A ANIP argumenta ainda que portarias e resoluções deveriam ser cumpridas sem discussão por parte das empresas importadoras de pneus usados, por devem ser consideradas como leis. Porém, ao tratar de interesse próprio, utilizam os mesmos argumentos daquelas em seu favor. Para não cumprir a Resolução Conama 258, as empresas multinacionais recorreram à Justiça Federal, alegando que a Resolução Conama não é lei, utilizando o mesmo artigo e inciso 2 da Constituição. O estranho é que ingressaram com ação na Justiça para tentar obter a nulidade da Resolução Conama 258-99. Obteram parcial ganho de causa quando a Justiça Federal permitiu que eles, então, coletassem aquilo que pudessem, que na prática é o que quisessem. Em audiência pública na Câmara Federal, o diretor-geral da ANIP, o doutor Vilhien Soares, confessou, arguído pelos parlamentares, que estão cumprindo apenas 35% do total de sua obrigação ambiental. Enquanto isso, a presidente da Recicla-ANIP disse que o ano passado, 2007, quebrou o recorde de destinação ambiental de pneus usados. Esses 140 mil ou 150 mil toneladas que ela informou a mídia nacional, significa apenas 22% de sua obrigação. Na França, a Michelin importa pneus usados de outros países para igualmente reformá-los e vender no mercado. a esse respeito, trouxemos para essa audiência pública um dos pneus fabricados pela co-irmã da Michelin, Pneus Lohan, que já exibimos em audiências públicas na Câmara Federal e no Senado. No site www.pneulohan.com, a coligada da Michelin, curiosamente, utiliza os mesmos argumentos de venda utilizados pelo setor de pneus remoldados do Brasil, informando que seus pneus reformados duram o mesmo que os pneus novos de primeira qualidade. No Brasil, o diretor de qualidade do IMET, o doutor Alfredo Orfão Lobo, em entrevista ao Jornal de Grande Circulação do Rio de Janeiro, afirma exatamente a mesma coisa. Como pode, então, alguns ambientalistas se avorarem de técnicos de pneus remoldados e afirmar que eles duram menos do que os pneus novos? E as multinacionais dos pneus, como pode importar pneus usados para os Estados Unidos e a Europa com a mesma finalidade nossa de reformá-los e vender, e aqui pretender proibir sua importação? A Goodyear e a Bridgestone Fire são grandes importadores de pneus usados do Japão e da Europa para reformar nos Estados Unidos. IMETRO. Quanto a existir no Brasil disponibilidade de pneus usados na quantidade e qualidade requerida para a fabricação de remoldados, ou IMETRO, em sua nota técnica 083, de 3 de 10 de 2000, assim se pronunciou? Abro aspas. A indústria nacional de reforma de pneus, principalmente a indústria de pneus remoldados, necessita importar pneus usados para a utilização da carcaça como matéria-prima. É dado facilmente comprovado que a utilização de pneus usados nacional para a obtenção de carcaça é economicamente inviável face às nossas condições de uso. Ademais, senhoras e senhores presentes, a BS Coen não teria fechado suas portas e demitido 1.200 funcionários caso pudesse utilizar os pneus usados existentes no Brasil. Afinal, trata-se da maior e melhor indústria de pneus remoldados do mundo, com investimentos industriais da ordem de 60 milhões de reais, sem contar seus programas sociais premiados no Brasil e exterior. Foi um sofrimento que até hoje parece rasgar meu coração e sufocar minha alma. Foram 1.200 excelentes funcionários demitidos no dia 17 de 12, no dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. Um presente de Natal muito amargo, fazendo-os pagar pela ambição desmedida de mercado por parte das fábricas multinacionais de pneus do Brasil, onde, com o fechamento da BS Coe, poder-se-ia gerar apenas cerca de 250 empregos, uma vez que as fábricas de pneus remoldados de mão de obra intensiva geram quatro postos de trabalho para cada um gerado nas robotizadas fábricas de pneus novos. Se a senhora permitir, mais 30 segundos, eu concluo. Claro, pode concluir, por gentileza. Por outro lado, não seria gerado empregos nos mais de 5 mil pontos de venda da rede que distribui os pneus novos fabricados no Brasil. Para tanto, bastaria que cada um deles vendesse 40 pneus a mais por mês para vender os 200 mil até então fabricados pela BS Coe. O mais curioso é que para se manter no ramo e manter os 5 mil empregos abrigados nos 485 centros automotivos que distribuíam pneus BS Coe, fomos obrigados a trocar a fabricação de pneus remoldados no Brasil pela importação de pneus chineses. Nesse ponto da minha discernação é de se perguntar, estaria o meio ambiente do Brasil ganhando com isso? E se a Justiça Federal, por isonomia, conceder aos importadores de pneus novos o mesmo que autorizou as empresas do ANIP, ou seja, para que todos coletem apenas o que puderem? Muito obrigado, senhora ministra. Eu agradeço a vossa senhoria e convido então a doutora Zuleika e o ministro Evandro que parece-me que fariam uma partilha do tempo. A cada um então ficam 10 minutos assegurados para as suas respectivas exposições, começando pela doutora Zuleika que tem a palavra a partir deste momento. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimo procurador-geral da República e o doutor Mário Guizzi, conselheiro do CONAMA, do Ministério Público Federal, e os senhoras e senhores. Meu nome é Zuleika Nix, eu sou conselheira do Conselho Nacional do Meio Ambiente, represento as entidades de defesa do meio ambiente e da saúde pública, sou também membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, onde atuo no grupo de trabalho sobre contaminação química e saúde ambiental. Esse grupo desenvolve um trabalho avançado na área de políticas públicas de segurança química em âmbito nacional e internacional, interagindo com diversas redes mundiais da sociedade civil. E venho aqui, na qualidade de especialista, defender a proibição da importação de pneus usados. Eu sinto-me honrada por essa responsabilidade que me deram e de arguir sobre esse grave problema socioambiental. Nós entendemos que o pneu desempenha um papel imprescindível na economia nacional de qualquer país, que a indústria da remoldagem presta um serviço relevante no sentido de estender a vida útil do pneu, o que é uma prática ambientalmente recomendável. Entretanto, apenas parte dos pneus brasileiros estão sendo remoldados, o que mostra que há muito que se fazer no Brasil para que todos esses pneus brasileiros, no sentido de terem sido fabricados aqui, quando eu digo pneus brasileiros, sejam reformados e tenham sua vida útil ampliada. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil produz um incrível número de 162 mil toneladas de lixo urbano por dia. E um dos principais problemas ambientais que nós enfrentamos é a destinação a esse volume enorme de lixo. 30% do lixo brasileiro é depositado em lixões, ou seja, não tem uma destinação controlada, são depósitos a céu aberto, sem qualquer planejamento ou controle de impacto ambiental. Podendo com isso, já deve estar acontecendo, obviamente, não temos estudos, estamos muito atrás ainda, precisamos trabalhar mais na área de pesquisa, porque a contaminação do solo, do ar e dos lençóis freáticos provavelmente é grande. Não podemos esquecer que mais de 60% dos municípios se utilizam, brasileiros, se utilizam de lixões, quase não existindo aterros sanitários licenciados no país. E que, mesmo aterros controlados, na opinião dos ambientalistas, não representam uma solução adequada, pois eles têm uma vida útil limitada, são fonte de poluição e contaminação ambiental, e, portanto, é um processo insustentável a médio e longo prazo. Ressaltamos que os pneus não são biodegradáveis, como já disse a doutora Zilda, demoram centenas de anos para se decomporem, o que eles conferem um maior potencial ofensivo. ocupa um espaço físico considerável e impõe dificuldades em matéria de coleta e eliminação. Não vou falar agora, vou resumir aqui o que contém os pneus, mas eles são altamente combustíveis, depósitos de pneus, uma vez, quando eles pegam fogo, é de dificílimo controle, e, gerando, obviamente, poluição incalculável. Quando abandonados nos cursos d'água, os pneus obstruem canais, córregos, galerias de águas pluviais, comprometendo a vazão e o escoamento, descoamento desses corpos hídricos. Apenas no Rio Tietê, existe um dado que o Ministério do Meio Ambiente apresentou, no município de São Paulo, cerca de 120 mil pneus foram retirados do leito do rio nos últimos anos. É nesse cenário que o tema da importação dos pneus precisa ser analisado. Seis milhões de pneus, aproximadamente, são descartados anualmente no Brasil. Quando se compara esse valor com os outros países, suspeita-se que esses números estejam subestimados. A Europa, por exemplo, tem cerca de 120 milhões de pneus chegando ao fim de sua vida útil a cada ano. No Canadá, são 30 milhões. Nos Estados Unidos, estima-se que sejam dispostos 285 milhões de pneus por ano. Podemos deduzir facilmente que a importação de pneus usados e remoldados, que tem a metade da vida útil dos pneus novos fabricados no Brasil, aumenta consideravelmente o volume de resíduos e o passivo ambiental do país. O fato é que os países ricos, queria chamar a atenção para esse detalhe, eles não investiram no desenvolvimento de técnicas e processos seguros para solucionar o problema da quantidade de resíduos de pneus deles. Ou seja, não existe uma tecnologia no planeta hoje adequada na opinião dos ambientalistas. E, na falta de boas alternativas técnicas, esses países resolvem transferir seus passivos de pneus para os países em desenvolvimento. Eles estão se livrando do problema sem assumir o ônus. Porque, se a solução fosse queimar em fornos de cimento, eles não precisariam mandar para nós. Eles sabem que a situação é perigosa em fornos de cimento, nós temos dificuldades, os órgãos ambientais estão desaparelhados, os fóruns de coprocessamento estão fazendo auto-monitoramento no país inteiro, não existe monitoramento pelo Estado. No caso do Paraná, não tem concurso público no órgão ambiental desde a década de 80. a situação é caótica. Não se sabe o que está saindo da chaminé. Se os filtros estão sendo controlados, quem controla é o próprio empreendedor, o interessado. Essa é uma das maiores destinações e uma das maiores bandeiras da indústria de remoldados, que é o projeto Rodando Limpo. Só que, no entorno das cimenteiras, não existe qualquer estudo ambiental, o que está acontecendo com essa população em termos de saúde, o que está acontecendo no meio ambiente em termos de danos ambientais causados por essas emissões. Sem contar que são emissões de poluentes orgânicos persistentes que navegam ou flutuam na atmosfera para o planeta inteiro. Daí por que o Brasil ter ratificado a Convenção de Estocolmo contra os poluentes orgânicos persistentes. E um dos focos da Convenção é justamente a incineração, que é uma das fontes de dioxinas e furanos, que são um dos pocos mais conhecidos. São substâncias carcinogênicas que liberam interferentes hormonais, são substâncias químicas que afetam os sistemas do corpo humano, entre eles o endócrino, o imunológico e o nervoso. Uma vez que as duas principais destinações atuais de pneus são, como a própria indústria mencionou e o Ibama concorda, na maior parte, é o descarte em lixões ou a queima em fornos de cimento, porque as outras destinações utilizam muito pouca quantidade de pneus, então elas não seriam tão importantes da gente comentar aqui. É lógico deduzir que a parcela significativa de pneus importados da Europa terá menos destinação aqui no Brasil. Isso potencializará os já existentes impactos no meio ambiente e a saúde das pessoas no nosso país, o que inclui a disseminação do vetor da dengue, onerando ainda mais o sistema público de saúde que enfrenta atualmente problemas graves de infraestrutura. Tal como nos órgãos ambientais. A permissão de importação de pneus usados nos países ricos para o Brasil, Brasil, África, América Latina, etc., Ásia, causa também efeitos prejudiciais à intenção do governo brasileiro de implementar a Política Nacional de Saneamento Ambiental ao sobrecarregar a administração pública com boa parte do ônus do transporte e disposição de pneus em lixões. Como esses custos da administração pública serão cobertos por recursos pagos pelos contribuintes brasileiros, que é um universo muito maior do que o universo dos consumidores de pneus, podemos raciocinar que está sendo transferido um ônus injusto àqueles que não fazem parte da cadeia de produção e consumo de pneus no Brasil. Um ônus duplo, porque, enquanto precisam marcar com os custos da disposição de pneus, esses recursos deixam de ser aplicados em obras de saneamento ambiental. Mas esses problemas não são exclusivos do Brasil. À luz dos graves impactos no meio ambiente e a saúde pública associados à dificuldade de controle e destinação de pneus inservíveis, muitos países decidiram proibir ou restringir as importações de pneus usados ou remoldados. Se a esses países se somarem outros como o Brasil, que têm sido alvos dessa crescente política internacional de transferência de resíduos e passivos de países ricos, haverá uma pressão favorável para que esses países mais ricos invistam no desenvolvimento de novas técnicas e processos não poluentes para a disposição de pneus inservíveis. Excelência, somos favoráveis ao comércio entre as nações, porém de produtos e não de lixo e mercadoria usada de segunda ou terceira mão, que se configura um risco adicional para o consumidor e um ônus injusto para o contribuinte. Por todo o exposto é que me manifesto contra a importação de pneus a favor da erguição de descumprimento de preceito fundamental número 101 nos termos apresentados pelas organizações conectas a PROMAC e Justiça Global. Obrigada. Agradeço a vossa senhoria e passo a palavra então ao senhor embaixador. o embaixador Evandro Sampaio de Donê falando na condição de especialista. Vamos acompanhar. Ministro, senhor advogado geral da União, senhor subprocurador geral da República, senhor ministro, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, agradece a oportunidade de participar dessa audiência pública sobre o tema da proibição da importação de pneus usados e reformados e do ponto de vista do Itamaraty eu comentarei mais especificamente as implicações nesta questão do contencioso sobre pneus reformados que opôs na União na OMC o Brasil contra a União Europeia. Senhora ministra, inexistem métodos de destinação final capazes de eliminar de forma segura do ponto de vista ambiental e viável nos planos técnico e econômico grandes quantidades de carcaças de pneu. Não é por outra razão que a gestão ambientalmente adequada desses resíduos constitui um desafio tanto para países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. O comércio internacional de pneus usados e reformados é parte deste processo. A exportação desses bens reduz naturalmente a pressão ambiental sobre o país exportador e por outro lado aumenta o passivo ambiental no país importador. Em razão dessa equação simples, o comércio internacional de pneus usados e reformados encontra-se no centro de controvérsias nos planos multilateral, OMC, e regional, inclusive Mercosul. Insere-se nesse contexto o contencioso entre o Brasil e a União Europeia sobre a importação de pneus reformados. O Brasil alegou que a importação de pneus reformados agravaria problemas ambientais e de saúde pública, uma vez que pneus reformados geram resíduos mais rapidamente do que pneus novos. É importante ressaltar que em mais de 300 contenciosos na OMC, mais de 300 contenciosos, apenas em uma oportunidade anterior na controvérsia sobre produtos contendo amianto, a parte que arguiu a mesma exceção ambiental e de saúde pública invocada pelo Brasil para restringir o comércio de um produto específico, teve a legalidade de sua medida reconhecida pelo mecanismo de solução de controvérsias. Isso demonstra no entendimento do Ministério das Relações Exteriores a fundamentação da medida adotada pelo Brasil. Em 12 de junho de 2006 foi tornado público o relatório do painel. O painel concluiu que o acúmulo de resíduos de pneus favorece a propagação de doenças transmitidas por mosquitos e acarreta riscos de incêndios nocivos à saúde e ao meio ambiente. Considerou, ainda, que nem mesmo a adoção das melhores técnicas de gestão de resíduos de pneus seria suficiente para eliminar essas ameaças. Com relação ao transporte, o painel concluiu que doenças transmitidas por mosquitos são disseminadas por meio do deslocamento de resíduos de pneus. No que tange aos riscos derivados da destinação final de resíduos de pneus, o painel concluiu que os métodos aptos a destinar grandes volumes desses resíduos como depósitos em aterro e queima em cimenteiras causam riscos à saúde e ao meio ambiente. Mais adiante, ao examinar a contribuição da medida questionada para a proteção do meio ambiente e da saúde pública, o painel do OMC defrontou-se com a tese europeia de que essa contribuição seria negligenciável, se não nula, uma vez que os pneus usados disponíveis no Brasil não seriam passíveis de reforma. Segundo essa tese, os pneus reformados europeus estariam sendo substituídos por pneus novos que não seriam reformados ao fim de sua vida útil ou seriam substituídos por pneus reformados no Brasil a partir de carcaças importadas. O painel considerou, no entanto, que o Brasil demonstrou que os pneus usados no país servem para a reforma e mais do que isso têm sido reformados em grande quantidade, contribuindo, assim, para a redução do número de carcaças geradas no país. Após seu rigoroso escrutínio, assim, o painel concluiu que a proibição de importação de pneus reformados adotada pelo Brasil era e é medida necessária à proteção do meio ambiente e de saúde pública. Eu repito um ponto, senhora ministra, essa foi apenas a segunda vez em mais de 300 casos em que um painel do OMC concluiu que uma medida fundamentada em exceção de saúde pública e ambiental era justificada. Essa conclusão constitui, assim, a demonstração expressiva da fundamentação correta das medidas restritivas adotadas pelo Brasil. Cumprida essa etapa, seguiu-se a análise da forma como a medida brasileira é aplicada. Ou seja, se essa medida necessária à proteção do meio ambiente e da saúde pública é implementada em sintonia com os princípios da OMC. Tal análise debruçou-se sobre dois aspectos. Primeiro, a questão das importações de pneus usados como matéria-prima autorizadas por decisões judiciais. E a segunda questão, a importação de pneus reformados provenientes dos demais países do Mercosul. Importações que vêm sendo feitas em função de um laudo arbitral expedido pelo mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul. Por um lado, o painel julgou que, como as importações de pneus reformados oriundas do Mercosul ocorriam em montantes relativamente modestos, a sua manutenção não seria incompatível com a proibição geral de importação de pneus reformados. Por outro lado, o painel concluiu que as importações de pneus usados como matéria-prima autorizadas por decisões judiciais ocorriam em montantes tais que o dano ao meio ambiente e à saúde pública comprometeria o propósito da medida questionada pela União Europeia. A União Europeia formulou recurso de apelação abrangente. O órgão de apelação confirmou as conclusões do painel em relação a todos os temas objeto do recurso. exceto no que se referiu à aplicação da medida e, em especial, no tocante aos pneus reformados originários do Mercosul. Nesse ponto, o órgão de apelação discordou do painel e determinou que, para manter a proibição geral de importação de pneus reformados, o Brasil deveria, não só por fim as importações de pneus usados autorizadas por decisões judiciais, mas também modificar o regime de comércio de pneus reformados no âmbito do Mercosul. Esse segundo ponto, o comércio de pneus reformados no âmbito do Mercosul, vem sendo objeto de negociação do Brasil com os parceiros do Mercosul e esperamos, agora, durante a cúpula de Tucumã, constituir um grupo de trabalho para esse fim. Senhora Ministra, em conclusão, a OMC concluiu de maneira inequívoca que a proibição de importação de pneus reformados é medida necessária à proteção do meio ambiente e da saúde pública. No entanto, determinou que sua aplicação seja ajustada para que não tenha um viés discriminatório ou protecionista. A arguição de descumprimento de preceito fundamental número 101 é um instrumento de que dispõe o Estado brasileiro para ver reconhecido, em definitivo, o direito que tem o país de restringir um tipo de comércio com sérios impactos ambientais e de saúde pública. Caso as importações de pneus usados continuem a ser amparadas por decisões judiciais, o Brasil terá diante de si duas opções, ambas indesejáveis. abrir mão da política pública de proteção do meio ambiente e da saúde promovida pela proibição de importação de pneus reformados.